Viva irmãos e irmãs na fé, irmãs e irmãs na fé, tentado a tentar desenvolver uma música especial para gospel. O gospel está muito ligado à música gospel, a acordes, fazem um acorde e depois normalmente isto. Está ótimo, não tenho nada contra, mas eu queria algo especial, algo para o meu sentimento. E se é para o meu sentimento, pode ser para o sentimento de muitas pessoas. Eu queria algo circular, algo que seja contínuo, por exemplo. Isto faz sempre circular, sempre circular, sempre circular, sempre circular. Era isto que eu queria, é isto que eu quero para uma música relax gospel. Existe piano relax, que é muito interessante, tem esta mão e depois aqui trabalha de várias maneiras. Enfim, melhor do que isto, não é? E depois existe aquilo que eu mostrei, com os acordes, mas muito fixos, com os acordes mais ou menos muito fixos. Também pode ter alguma variação, se for mais avançado. Eu também ainda sou um principiante, estou só a estudar. Mas queria juntar o piano relax com o piano gospel. Ou seja, fazer uma terceira coisa. Nem piano gospel, nem piano relax. Fazer isto que eu tenho estado a tentar, o tal circular. Sempre circular e de várias maneiras. Por enquanto, eu também sou um principiante, só consigo fazer assim. É muito interessante, mas há outras maneiras de fazer isto. Mais avançadas, eu vou apresentando, vou estudando, vou fazendo, conforme tiver tempo. Também não tenho muito tempo. Mas, o que eu queria fazer era, esta mão, a mão esquerda, sempre circular e depois pôr alguma melodia na mão direita. Não é fácil, porque se eu fizer... Este, já quebrou o circular deste. Ao mesmo tempo, é extremamente difícil. Ainda não tenho habilitações para isso, não é? Qualquer coisa que ficasse bonito. Mas que esta mão esteja sempre circular. Era isto, era o meu sonho para uma música piano relax gospel. Porquê? Porque eu acho que o gospel está muito gritado. Gritam muito. Agitam-se muito. Pulam. Gritam. Esticulam. Pronto. Está bem. Enfim, não vou dizer mais nada sobre isso. Não é bem o meu sentimento. Mas não vamos deitar o sentimento dos outros abaixo. Vamos acrescentar um outro sentimento, um sentimento mais sereno, mais de olhar interior. Aqui não devia ter sido aqui, devia ter sido harmónico, feito desarmónico. Vamos lá ver. Enfim, estou a tentar explorar um outro som para o gospel. Este som mais contemplativo, mais interior, mais interiorizado, mais sereno, de tal paz que nos foi deixada, a paz interior que nos foi deixada por Cristo, eu acho que faz muita falta para o gospel, era isto que eu queria. Este vídeo serve para... Eu gostava de muito trocar impressões com outras pessoas que toquem o teclado, porque estou com muita dificuldade em pôr aqui a segunda mão nisto, não é? Há muita dificuldade. Estou a tentar fazer alguns pequenos improvisos. Eu, que coitado, sou muito principiante, ainda nem sei o nome das teclas, não consigo fixar, ainda tenho que ter tudo escrito. É difícil, mas eu estou a tentar, estou a tentar. Estou a tentar por uma outra via, não estou a tentar pela via intelectual, estou a tentar pela via da inspiração. Sentar-me e começar a tocar e quando vejo alguma coisa que funciona, apontar. Mesmo sem saber o que é. É isto. A paz serena para todos e que o gospel... Que haja um gospel interior. Era este o meu sonho, trazer, oferecer e ajudar que outros melhores do que eu consigam oferecer para o gospel algo sereno, algo que nos traga o sentimento para dentro. Neste momento o gospel está muito para fora, muito para o show-off, não é? Mas cristianismo é interior, é a paz de espírito, é manter a unidade do espírito, é a mente de Cristo, a mente de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos a cantar, isto é muito importante, é um bocadinho chato, mas é importante. Se nós estivermos concentrados no gospel, na letra, na música, perdemos o foco no Senhor. Temos o foco na letra, na música, no show-off. Estamos a cair na mente do mundo. Mas podemos cantar a mesma coisa mantendo a concentração no Senhor. Então eu posso estar a fazer isto. E posso estar a olhar aqui só para isto. Ou posso, por isso é que é circular. Se isto for sempre circular e sempre igual, eu posso ter a serenidade no espírito. Eu posso estar a olhar para o Senhor interiormente. Porquê? Porque não é preciso muito esforço. O cérebro não está aqui. Com um bocadinho de prática, posso ter os olhos fixos, o olhar interior fixo no Senhor. E continuar a tocar. É isto que o gospel precisa. Trazer algo. E depois este sentimento espalha-se às outras pessoas. O sentimento que a pessoa está a impor no gospel está a transmitir ou a uma igreja ou a um auditório, ou seja, quem for que esteja a ouvir. E o sentimento com que está a tocar espalha-se. A pessoa só está na mente do mundo, na mente concentrada nas teclas de fazer as coisas bem, de soltar mais voz, mais gritos, mais... Perde-se o foco interior. Perde-se a paz interior. E só passa o exterior. Isto é preciso refletir muito nisto. Sem querer estar a ofender ninguém. É importante refletir nisto. Por isso eu queria uma música circular. Agora tem que ser circulado nas duas mãos. Não é fácil. Vamos ver se vem alguma inspiração. Ou para mim ou para outra pessoa que consiga avançar com isto. Muito agradecido.